A secretária do Meio Ambiente percorreu pessoalmente o Rio Araguaia. Acompanhada de fiscais, do comandante da Polícia Ambiental em Aruanã e também do gerente de Fiscalização Ambiental de Goiás, Andréa Vucanes visitou alguns acampamentos e conversou com turistas. Para quem recebeu a visita, as orientações sobre a preservação do meio ambiente sempre são bem-vindas. E aqui todo mundo é muito consciente, então acho que é super importante essa visita aqui. Tem que fiscalizar mesmo, a equipe tem que estar bem atenta aí para não ter nenhum problema, pegar peixe fora da medida, coisa assim, né? Os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente também fizeram abordagens e conversaram com os pescadores. A secretária visitou acampamentos modelo, onde tudo está de acordo com o que é exigido pelo Batalhão da Polícia Ambiental. E atrás de bons exemplos, como esse caso aqui que a secretária vem, esse caso aqui é um acampamento pré-montado. Tudo que a gente está vendo aqui, não existia naturalmente antes dessa temporada. Por incrível que pareça, parecem casas, apartamentos e de fato são, com todo o conforto de uma cidade grande. Só que o detalhe que chama a atenção é justamente esse. Tudo isso aqui depois é desmontado, retirado e a Meire estava me contando que nem cinzas vocês deixam aqui, não é isso? Não, não deixa nada, leva tudo. Agora, como que é? Como é que surgiu essa consciência de vocês de virem para cá com uma estrutura desse tamanho e de repente ter esse respeito pelo meio ambiente? Ai, a gente já tem mais de 30 anos que a gente acampa aqui no Araguaia, né? E se a gente não cuidar, daqui a um tempo não vai ter mais, né? Então a gente traz, tudo que está aqui a gente traz e depois a gente leva tudo para trás. Agora, eu vi que tudo é muito bem pensado, os banheiros, tem caixas, reservatórios, ou seja, tudo aqui é realmente pensado para que o meio ambiente seja respeitado mesmo. Com certeza, tem até projeto. Tem o projeto, é tudo bem projetado. Meu cunhado, ele é bem rigoroso com essa parte, ele projeta tudo, ele organiza tudo. Agora, qual que é o recado que você dá para as pessoas que estão acompanhando, que estão assistindo, que é importante vir, brincar, se divertir, mas poder voltar o ano que vem, tendo tudo isso, é melhor ainda? Claro, a gente tem que ter consciência, né? De vir, aproveitar e não estragar o que já está aqui. Pelo contrário, a gente tem que cuidar, né? Porque senão daqui a um tempo não vai ter mais nada disso aqui. Agora, vou lá com a secretária aqui. Secretária, é um projeto que realmente chama a atenção, na verdade, deixa a gente boca aberta, né? De imaginar que existem de fato pessoas que pensam nisso. É, sem dúvida nenhuma, é um projeto para ser mostrado e visto por todos a responsabilidade ambiental e individual dessas famílias que estão aqui hoje, que se organizaram, estruturaram um projeto de ocupação provisória desse espaço, que é um espaço comum de todos, mas que está ocupado nesse momento por eles, de forma ambientalmente sustentável e responsável. O tratamento do banheiro, o tratamento de lixo, toda a parte de restaurante, a água que eles produzem, o resfriamento dos telhados com a água do rio, tudo construído de forma sustentável, de forma que não deixe a pegada ambiental, a pegada negativa aqui na região. Então, a gente fez questão de olhar e é realmente surpreendente de parabenizar a iniciativa, uma vez que a gente sempre fala, trabalho de meio ambiente é um trabalho de cada um de nós. A responsabilidade e a consciência precisa ser individual para que no coletivo a gente ganhe. Segundo o gerente de fiscalização ambiental de Goiás, essas ações de fiscalização e orientação aos turistas vai acontecer até o final da temporada de férias no Araguaia. Nós estamos aqui justamente para ajudar os bons, que é a grande maioria, que querem ter o seu lazer e ter o seu lazer em equilíbrio com o meio ambiente e com a natureza. O que nós pedimos é isso. Nós temos aqui os cardumes que respeitem, não pesquem nos cardumes. Nós temos aqui também a cota zero. O que é cota zero? É você saber que você pode pescar, você pode consumir peixes dentro da medida e esse peixe não pode ser transportado. Então, se as pessoas entenderem tudo isso, com certeza nós teremos uma temporada tranquila e sem nenhum problema como estamos tendo até agora.